Nesta data, deslocamos ao bairro da Barra, onde teria ocorrido um roubo à mão armada transeunte. Fizemos contato com as três vítimas e nos relataram que dois indivíduos teriam efetuado o roubo e subtraído deles dois celulares e um cordão de prata. Então, conhecedores dos contumazes na prática de crime em nossa região, dirigimos ao bairro do aeroporto e foram denunciados que um imóvel estaria os dois autores. Então, cercamos o imóvel e já observamos que um dos apontados, um adolescente infrator, estava no local. A princípio, o morador da residência criou uma objeção, contudo, após identificado o menor infrator, em ato flagrante, a gente conseguiu adentrar o imóvel, identificar não só ele, como o outro autor que estava na prática do roubo. Recuperamos os materiais que foram subtraídos e as vítimas reconheceram e esses autores agora estão sendo conduzidos para a delegacia de plantão, vão ser responsabilizados e a Polícia Militar, mais uma vez, mostrando a sua força e atuação na cidade de Muriaé. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida.